Multiplicação com números decimais. A multiplicação de um número decimal por um número natural. Número decimal é o número que contém vírgula. O número natural são números inteiros sem a vírgula. Para multiplicar o número natural, que é aquele número sem a vírgula, por um número decimal, que é o que tem vírgula, podemos considerar a vírgula desconsiderar. Desconsiderar é não utilizar a vírgula para efetuar o álcool. Em seguida, acrescentamos a vírgula ao resultado de maneira que ele fique com a mesma quantidade de casas decimais que o fator decimal. Ou seja, ao multiplicarmos o número decimal por um número inteiro, um número natural, eu multiplico como se não houvesse vírgula. No final, no resultado, eu conto quantas casas decimais tinham um número multiplicado e coloco a vírgula tendo a mesma quantidade de números após a vírgula no resultado. Vejamos o exemplo. Determine o produto. O produto é o resultado da multiplicação entre o número 1 inteiro, 873 milésimos, e o número natural 4. Nós multiplicamos como se não houvesse vírgula. Eu multiplico o número inteiro por cada um dos números que compõem o número decimal. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29, vão 2. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34, vão 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Daí eu conto quantas casas decimais eu tinha no número decimal multiplicado. 1, 2, 3. São 3 casas decimais. Então, no resultado, no produto dessa multiplicação, eu conto da direita para a esquerda a mesma quantidade e coloco a vírgula. 3 casas decimais, 3 casas decimais, e coloco a vírgula. Então, eu fiz a multiplicação do número decimal pelo número inteiro. E a multiplicação de um número decimal por outro número decimal? Para multiplicarmos dois números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com os números naturais. Multiplicamos primeiramente pela unidade, depois multiplicamos pela dezena, pela centena, e assim por diante, como se não existisse a vírgula. A diferença está na colocação da vírgula lá no resultado, no produto, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais cada um, o resultado deverá ter quatro casas. Por exemplo, se o número decimal tem três casas depois da vírgula, o outro número tem duas, três mais dois, cinco. No meu resultado, terá que ter cinco números depois da vírgula. Vejamos um exemplo. Determine o produto, resultado da multiplicação, de cinco inteiros e vinte e três centésimos e três inteiros e quatro décimos. Multiplicamos primeiramente, eu coloquei o número com mais quantidade de algarismos primeiro e eu multipliquei, como se não existisse vírgula, a unidade, todos os números aqui em cima, quatro vezes três, doze, vai um, quatro vezes dois, oito, mais um, nove, e quatro vezes cinco, vinte. Depois eu multipliquei pela dezena, unidade, dezena, como se não existisse vírgula. Como eu estou multiplicando a dezena, eu coloquei um zero aqui somente para preencher a casa. Preciso colocar? Não. Se eu quiser deixar sem nada, eu deixo sem nada. Por que eu coloquei o zero? Para que eu não esqueça que o resultado desse três, por esse três aqui, eu coloque a resposta embaixo do três, que é a dezena, e não embaixo da unidade. Certinho? Então, multiplico. Três vezes três, nove. Três vezes dois, seis. Três vezes cinco, quinze. Multipliquei, então, pelo três. Não tem mais número a multiplicar? Eu vou somar as duas respostas. Dois, nove mais nove, dezoito, vai um. Um mais seis, sete. Dois mais cinco, sete. Abaixo um. Multipliquei, somei e ok. O que eu tenho que fazer agora? Contar o número de casas decimais nessa multiplicação. Então, aqui, eu tenho duas casas decimais. Nesse número, eu tenho uma casa decimal. Então, duas casas aqui, mais uma casa aqui, é igual a três casas decimais. Então, da direita para a esquerda, na resposta, eu conto da direita para a esquerda, três casas e coloco a vírgula. Então, eu fiz a multiplicação entre dois números decimais.